Oi gente, bom dia, tudo bem? Hoje é meu aniversário, hoje eu estou completando 32 anos e decidi fazer um vlog de rotina pra vocês, mostrar como é meu dia, né? Eu não vou fazer nada especial, vou deixar pra comemorar no fim de semana Mas, como hoje é meu aniversário, decidi filmar, mostrar minha rotina pra vocês, vem comigo! Então, pessoal, acabei de tirar minha pijaminha, coloquei uma roupinha e agora vou lavar meu rosto e minha limpeza matinal, né? Pra começar o dia! Pra começar o dia! Prontinho, pessoal! Rosto lavadinho Agora vou preparar o meu café Bom, pessoal, então esse foi o meu café O certo seria, agora também eu comei uma fatia de mamão, porém, a única fruta que eu tenho aqui é laranja, né? E a laranja tem um carboidrato, eu prefiro realmente o mamãozinho, né? Mas o meu marido não comprou, gente, então eu vou comer mesmo pão com queijo, café com leite E tá tudo certo Então, gente, eu falei que eu não ia acompanhar Big Brother, né? Porque eu não quero me apegar emocionalmente Mas eu não resisto, pessoal, essa temporada tá bem legal, né? Pelo menos por enquanto, né? Porque ano passado tava legal, aí do nada quando eu tô desandar eu parei de assistir Aí essa temporada por enquanto eu tô assistindo, tô aqui acompanhando E já 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 vou começar a limpar a casa e vocês vão me acompanhar Bom, gente, já varri aqui o quarto das crianças, né? Porque a cozinha e a sala eu já tinha varrido Como eu já dei faxina na casa ontem, hoje não precisa de eu ficar, né? Limpando muito, é só mesmo passar uma vassoura, né? E coloquei roupa pra bater E daqui a pouco eu vou recolher as roupas pra dobrar, né? E é isso Aí agora eu sentei aqui que eu vou ligar o computador Porque eu preciso dar uma olhada nos meus e-mails, né? Então, dá uma olhada no site da Cato Então, eu vou fazer aqui as coisas da burocracia do dia a dia E mais tarde eu termino de filmar pra vocês aí a rotina da tarde Música 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 Parei um pouquinho aqui pra gente brincar de pintar, né filha? Então repara, ela tá com essa mania de ficar botando touca na cabeça Se tirar ela abre um berreco Aí a gente tá aqui, ó A gente tá aqui pintando, ó Né filha? Vamos mostrar o desenho pro pessoal que a gente tá fazendo Tô aqui pintando E eu tô com esse computador até agora, vocês acreditam? Ai meu Deus do céu A gente pega um serviço pra fazer e fica o dia inteiro nisso, né? Ih Que bonita, munheca! Oi gente, já fiz um monte de coisa Inclusive piquei a batata das crianças Que já tá pintando E já sentei meu almoço Eu já fui preparar o prato Eu não filmei porque a pia aqui enche muito de água E aí eu acabo ficando sem lugar pra pôr meu celular Tenho medo até do celular cair na água, né? E esse celular já é uma benção Então por isso eu não filmei Mas vou filmar aqui o pratinho que eu vou almoçar Esse é meu pratinho Esse é meu pratinho Almocinho especial do meu aniversário Batatinha com cenoura e beterraba Costela assada Salada e feijão Gente, deixei o celular com o Davi Já fiz tanta coisa e não filmei Mas, gente, já são 5h15 E eu tomei banho Já me aprontei Ainda que eu vou pôr pra academia Então, acabei de lanchar Não filmei meu lanche Esqueci completamente que eu tava fazendo o vlog Deixei o celular com o Davi Agora eu coloquei pra carregar Vamos ver se eu consigo filmar alguma coisa lá na academia E não sei se eu vou conseguir Porque tá muito cheio, né? E mais tarde eu venho encerrar o vídeo Oi, gente! Cheguei da academia Estou morta com farofa Tomei banho Vou ter que tomar banho de novo Porque eu corri na esteira Então tô muito suada Aí já preparei minha jantinha Só falta o legume Se eu pôr um leguminho ali Vou jantar Já já vou encerrar o vídeo, tá bom, pessoal? Sexta-feira eu vou... A gente vai sair, né? Pra poder comemorar E aí eu vou fazer o vlog pra vocês, tá bom? Nossa! Não, não, não Que delícia! Que delícia! Ai, gente, é uma fufula É uma fufula! Ai, gente, já tô aqui, ó Preparando meu café Meu de jejum, né? Uma colher de chia Duas colheres de aveia E uma colher de granola E agora é só colocar o leite E deixar hidratando até amanhã E no caso amanhã Eu teria que colocar banana, né? Só que não tem banana Só agora que eu lembrei E... Não, não, não Dá boa noite pro meu vídeo Boa noite Boa noite Bom gente, agora eu vou encerrar o vídeo Dando boa noite pra vocês Eu e meu filho querido Gente, Davi já tá com mais de 100 150 inscritos no canal dele Né filho? Canal de animação Vários jogos legais Quem quiser Fala aí que eu deixo o link pra vocês O canal tá muito legal Um vídeo dele Curtindo, tem mais de mim visualização O meu tá com 20 ainda Aqui Larissa, dá boa noite pro vídeo Amanhã Mostra o seu amiguinho Olha lá gente, o amiguinho dela Que bonitinho Dá um abraço no Guiú Se você não deixar O meu like nesse vídeo Eu vou puxar teu pé à noite Falou, tá avisado Acabou meu dia, graças a Deus Encerrando o dia com 32 anos Com a disposição de Marcelo Deixa eu acertar nós Ô mamãe Amanhã você me explica como é que se faz Como é que se coloca Link Na descrição Em vídeo O comentário fixado também Sim Vou te ensinar tudo Que ele tá seguindo os passos da mamãe Tá vendo o youtuber Mas pro hobby né gente Que é a profissão dele Que eu acho que ele vai ter uma profissão O youtube é só hobby Mas quem sabe ele não ganha dinheiro por isso também Então é isso pessoal Muito obrigada por ter assistido Deixar Pra ter feito um vlog melhor Mas é porque Cabeça da pessoa Não esqueça as coisas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta se vocês acharam Deixa o like Fala filha, deixa o like Deixa o like Pega o like Se inscreve no canal Pra ficar legal Se inscreve no canal Se inscreve no canal e deixa o like Ativa o sininho e Tchau 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 É mentira Ninguém vai ganhar Tchau 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 Deixa eu fazer uma coisinha aqui E pra quem não deixou Like Pega a mão Tapa Dá tchau com a mão dele vai Pera aí Valeu Vou tirar uma foto Não Olha lá a foto A foto A foto Eia Eia